Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos ali... Oh meu Deus, o que é isso? A sobração atrás de mim? Ah, bruxa! Não, por favor! Não me mata! Não me mata, eu sou um menino bom, cara! Não! Sai fora, sai fora! E aí, Cê? Tudo bem com você? Olha só esse aqui, cara! Olha só esse aqui! Oi! Tudo bom? Tudo bem? Você tá animada pro vídeo de hoje? Eu tô... Olha, eu fiz uma tatuada. Ah, aonde? Do braço. Calma aí, deixa eu ver aqui. Pera aí, chama a venda. Olha, é uma abelha! Assim, você resolveu usar agora a sua verdadeira identidade? Isso aí, tem que aproveitar o Halloween pra me expressar melhor, pra poder mostrar como eu vim ao mundo. Entendi. E estamos aqui já com o KB, que antes de começar o vídeo ele já tá cansado. Só que no caso dele, ó, ele tá caindo. Ele é um vampiro, então ele cai, ó. Ele cai, não tem nada embaixo, vai caber. Cai lá! Não tem nada embaixo. Ele cai e permanece no bloco. No bloco. Ó, e antes de ouvir essa baboseira aqui, vamos começar porque hoje o episódio é uma coisa muito legal que eu tô animado. Quem tava na live já tá sabendo. Que é a farm de pistão. E quando você fala farm de pistão, você pensa em quê? Você pensa em farm de ferro com farm de redstone, com farm de pedregulho, com farm de madeira? Pois é, não. Hoje nós vamos fazer realmente uma farm de pistão e pistão grudento. Cês tão animado? Não. Nossa senhora, nossa senhora. Ei você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Então, cês tão vendo que essa farm aqui não tinha no último episódio. E a C tá falando desse negócio aqui é porque é o seguinte. Pra fazer a nossa farm de pistão, a gente vai precisar de abelha. Na verdade, a gente vai precisar do bloco de mel. E aí, eu e o KB, a gente ficou ontem até 5 horas da manhã, trazendo um guest até o local onde a gente vai fazer a farm. E depois ele foi aqui, ó, procurar as abelhas. Então é o seguinte, a gente fez essa farm de abelha aqui, que eu já fiz o tutorial dela aqui no canal. É um vídeo lá no passado. Selice, isso horroroso, tá matando as filhas lá. Olha lá, vai bater. Não, elas ficaram bravas, não importa. É claro que ela vai ficar brava, hein. Ela não pode beliscar. Se ela beliscar, ela mora. É porque ela fazia parte lá de dentro, ela tava perdida lá fora. Aqui, ó. Já vamos pegar aqui esses três blocos de mel. Olha, a gente conseguiu mais uma cabeça aqui de abelha nervosa. Vou colocar aqui em cima aqui. Beleza. E vamos embora daqui porque a gente tem muito trabalho. Inclusive, nossa senhora, sério. Pra fazer essa farm, a gente vai precisar de um guest, que é o nosso querido amigo Gasparzinho. O Gasparzinho... Não, não, não. Não quero pegar outro guest, vamos embora. Não. Eu e o KB, a gente ficou 4 horas e meia pra pegar um guest. Um guest. E assim, lógico, tava de férias, tava fazendo nada, né. A gente só não faz nada aqui no mapa. Eu tava de boaço. É. Enquanto a gente tava lá pegando ele. Então, vamos fazer o seguinte. Olha só. Vou subir aqui. Vou pegar essa chuquinha aqui, de acordo com a SIC, tá? Cheia dos itens que a gente vai necessitar. Vou jogar o bloco de mel aqui dentro. Vou pegar ela. E na outra chuquinha, tô com o gelo compactado. Ó, vocês tão com um foguete aí? Sim. É, mais ou menos. O meu que gastei todo o meu estoque de ontem. Correu atrás. Pega aqui. Vai. Vai aqui, ó. Vem pra esse lado de cá, onde fica a farm aqui de flor de Wither, porque o guest tá preso logo ali na frente. Ó, calma. Cadê ele? Tô zoando. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Eu acabei, quase morreu. Acabei, quase morreu. Olha lá, ó. O guest tá aqui. Cuidado, gente. Não fica na frente dele, hein. O guest tá aqui. Foi muito difícil. Vocês têm que ver a bagunça. E, bom, a gente gravou uma partezinha dessa aventura que vocês vão ver agora. Então, antes de eu compartilhar um pouco dessa experiência maluca que foi pegar um guest, eu tenho que pedir desculpas pra vocês, porque como vocês viram aí, tá a marcação da câmera, mas não gravou a câmera, até porque, né, eu tava todo descabelado, porque foram muitas horas, foram quatro horas e meia de aventura, e nisso vocês viram aí o nosso querido amigo Coringa procurando eu, que logicamente não estava aí. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente fez foi criar um portal do Nether onde esse guest iria, né, que é onde nós vamos fazer a farm de pistões normais e pistões grudentos. Depois, a gente fez a marcação lá no Nether também, pra poder aí os portais sincronizarem corretamente. E aí a gente pensou, vamos fazer uma passarela bem no meio ali, vamos colocar trilho, o carrinho, e contar com a sorte pra quando o guest spawnar, ele ir voando e cair no carrinho e ficar preso. Só que a gente tentou essa estratégia por mais ou menos uma hora e meia, e tipo assim, o guest passava pertinho, mas o carrinho não pegava, tinha um tanto de magma cube toda hora batendo na gente, tava muito, muito, muito chato, complicado, às vezes a gente caía na lava também, então a gente resolveu ir pra uma estratégia diferente. Só que pra gente ir pra essa estratégia diferente, passou mais de uma hora e meia da gente tentando pegar o guest. Eu não gravei tudo, completamente tudo, porque assim, quatro horas de gravação o meu computador não ia aguentar, né? Depois, o que que a gente fez? A gente começou a procurar alguns lugares, quem joga Bedrock sabe muito bem isso, que o guest, ele spawna e fica preso, ele fica como se fosse uma baleia encalacrada, sabe? E aí, depois de muito tempo e muito tempo, o KB conseguiu achar um guest que tava preso. Então a gente pegou a nametag Gasparzinho, isso a gente já tinha aplicado duas gametags, que, não sei o nametag, né? Mas eu não sei o que aconteceu, o jogo simplesmente desespawnou o guest assim mesmo, ele foi embora. A gente conseguiu achar esse, eu tive que voltar lá atrás naquela plataforma gigante que a gente fez, quebrar os carrinhos, quebrar essa plataforma, pegar todos os trilhos e nisso o KB tinha que dar conta de manter o guest impertido, né? Então ele fez uma parede assim pro guest parar de mandar bola de fogo nele, porque um desafio que a gente teve também é que a gente foi com armadura de espinhos, então toda vez que o guest acertava ele tomava um dano, a gente tava morrendo de medo do guest morrer. E aí o que que a gente fez? A gente então pegou, fez o caminho inteiro da onde o guest tava preso até o bloco de marcação do portal. E aí a gente fez uma ponte e tal, colocou o trilho e a gente descobriu um bug muito bizarro, que é um bug que não é tão convencional, porque não é todo dia que a gente mexe com o guest, né? Quando a gente entra no meio do guest, ele fica agrado em você, ele fica focado em você, só que ele não solta bola de fogo. Então eu fiquei lá no meio e aí às vezes quando o KB tinha que colocar mais trilho em volta e tal, ele ficava focado em mim, o KB conseguia ir do ladinho dele e ele não atacava o KB. Então foi a estratégia que a gente fez ali de movendo ele em pouquinho em pouquinho. Depois que a gente conseguiu chegar no portal do Nether, e aí foi muito, muito complicado, foi aí que eu parei de gravar, porque tipo assim, o primeiro teste que a gente fez, a gente fez vários backups do Realms, a gente fez isso de madrugada, então só tinha eu e o KB jogando. O que acontecia? O carrinho que a gente colocou lá fora, ele nunca pegava o guest. Então a gente fez um backup, a gente abriu num backup à parte no criativo e fez vários testes até que a gente entender que a orientação do portal tava errada, a gente tinha que mudar essa orientação, e ao invés de colocar na mesma altura do bloco da obsidiana, a gente precisava de colocar um bloco acima. Aí o guest ficava preso quando ele saía. Só que pra gente chegar nesse resultado, foram várias e várias horas, foram quatro horas e meia de teste, de briga. Às vezes o guest morria quando a gente jogava ele lá, voltava o backup. Mas finalmente a gente conseguiu, o guest foi pro Overworld, ficou preso no carrinho, e agora vocês vão acompanhar o resto dessa história. Vocês entenderam a dificuldade de pegar um guest aí agora, né? Pois é, e assim nem pra ajudar a gente. Cadê ela? Ela tá até fugindo ali atrás. Vamos colocar ela nesse carrinho aí, KB, e jogá-la nesse portal aí dentro e mandar ela lá pro Nether. Eu sou a Lady. Eu sou a diva, eu não faço trabalho pesado, só faço coisas delas. Tá dando um bondado no carrinho, olha lá. Baixa de novo. Vai descendo na boquinha da garrafa. É, na boca da garrafa. Ô, 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 C, vamos fazer o seguinte, vamos dar a limpada nesse espaço aqui, já que você não ajudou a fazer nada. Ajuda a gente a quebrar esse espaço aqui, que a gente não vai precisar de mais nenhum bloco desse de cá. Não. Não. Essa vai ser a minha milhão de garíce. Tampar o zóio dele aqui. Ai, que... Que isso, KB? Tá vendo, né, menina desbocada aqui, ó. É friendly family. Friendly family. Eu sabia que você ia fazer isso, KB. Você é tão previsível. Não, e eu tampando o zóio do bicho aqui, depois reclamo. Mas eu já tinha tampado. Ô, C, aí já tá tampado, menina. Aí já tem vidro. Ai, ai. Ô, C, tá faltando neve e abóbora. Você não quer pegar pra gente, não? Eu posso fazer um picolé? Pode. Só se você não me acertar. Vai lá. Vai lá, vai lá. Enquanto isso, é o seguinte, galera. Isso aqui é um bug muito maluco. Que, sério, é quase inexplicável o funcionamento disso aqui. Mas, basicamente, a gente vai usar esse guest aqui pra mandar a bola de fogo nele. A bola de fogo dele, né? Não nele, senão ele vai morrer. E com a bola de fogo, a gente vai fazer a nossa farm de pistão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o sisteminha aqui rapidinho. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que vai funcionar. Não tudo, né? Parte a parte. Relato de progresso. É o seguinte, nós acabamos praticamente todos os sistemas que a gente vai precisar pra fazer a nossa farm de pistão. Enquanto isso, o KB e a Celise estão ali correndo atrás do último elemento que a gente precisa de colocar aqui nessa farm. Mas, basicamente, ela é assim, ok? Mudou bastante desde quando vocês viram, né? Pois é, bom, o nosso amigo Gasparzinho já tá preso ali dentro. Aqui na frente dele ali, ó. Vamos dar uma subida ali pra gente poder explicar com a vista privilegiada. E aqui, ó. O Gasparzinho tá aqui em cima. E ali na frente dele, ó, nós temos esse bloco de mel aqui, certo? Então, quando o nosso último elemento estiver naquele carrinho lá de trás e ele passar pelo trilho, aquele nosso amiguinho ali, que é o picolé, vai jogar uma bola de neve. Mas, ao invés de acertar o amiguinho que vai estar ali atrás, que é o Geraldinho aqui, ó. Aqui, ó. Geraldinho. Ele vai acertar o Guest. O Guest vai ficar nervoso com ele e vai começar a jogar a bola de fogo, o Calota de Matar. Aí, quando o Guest começar a jogar essa bola de fogo, lembrando que aquele... esse sistema aqui tem que estar aberto, ela vai pegar e vai descer e vai cair aqui embaixo. E aqui embaixo é onde a mágica vai acontecer. Então, é o seguinte, ó. Vamos esperar ali o KB a se chegar com o Geraldinho. Enquanto isso, vamos dando um trato aqui pra ficar um pouco mais bonito até eles chegarem. Olha lá, olha lá. Estão chegando, finalmente. Geraldinho. Olha lá a bruxa. A bruxa trazendo o mob pro sacrifício aqui, ó. O Geraldinho. Deixa eu dar o nome dele aqui. Olha lá. Cuidado que você tem espinho, tá? Vai matar o Geraldinho, não. Pelo amor de Deus. Deixa que eu dou o nome dele depois. Tá, vai, vai, vai. Vai, Celisa. Eu confio em você, nas suas bruxarias. Cabelo. Deixa eu falar uma coisa aqui com você pra Celisa não escutar. Vou falar. Qualquer chance daquele ali dar certo. Fedor, mas... Tem que ter umas chances positivas, assim, sabe? Isso daí não fica derrubando lá na flechada. Então tá bom, hein? Eu aposto que vai dar certo. Mas quantas machaderas você acha que ela aguenta tomar ali? Ah... Ela é resistente, né? Ela já entalou o negócio lá, já deu errado lá. Ela já deu errado. Ai... Olha. Elevador. Olha o elevador, gente. Olha que linda, Celisa, com suas obras filharmônicas. Entalou. Não, subiu, subiu. Ai, quase que eu morro. É porque eu tô sem totem e tô com pouca vida. Pera aí. Olha o meu totem aqui, calma aí. Aqui, ó. O meu totem aqui. Aqui. Quebrou a corda dele? Quebrou, né? Porque eu caí. Não. Nossa. Pera aí. Sai. Vai lá, vem, vem. Matou o bicho. Eu fui tentar pegar ele com a cordinha. Entrei dentro do barco com ele. Você quer que eu conte o que você não tá tentando pegar ele? Você tá coisando a corda ali, meu Deus. Você quer que eu conte o que eu tô falando? É que eu sei que ele tá rolando você aqui, ó. Eu tô com a corda embaixo do barco. Nossa. Ah, acabei. Véi. Acabei, véi. Vou te contar. Fica pra ficar uma gracinha. Isso que dá. Ó, sai. Alicione. Pera aí. Vai, vai. Vai, Celisa. Eu confio em você, Celisa. Quantas... Quantos jogadores de Minecraft precisa pra colocar um... Um pilote no... No carro. Tempo. Vai, sim. Eu não confio em você. Vai, Celisa. Nossa, o carro quebrou. Nossa, acertou. Acertou, miscarada. Tá vendo? Eu falei que não era de confiança. Tira. Ele tá vindo em mim. Vai, Celisa. Sai, Celisa. Sai, Celisa. Chama ele aqui, ué. Sai daí. Não tá aí, cara. Ai, ai. Fui, fui. Nossa. Ele ia te bater, né? Não, ele ia dar a volta pra pegar você, deu. Olha, gente. É o seguinte. Nós trouxemos o Geraldinho aqui pra cima. Fizemos backup aqui do Realms. Qualquer coisa que aconteça, a gente volta o backup. E... Quando eu abrir essa alavanca aqui... Teoricamente... A farm já vai começar a funcionar. Só que... A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui... Pera aí. Nossa. Cai aqui embaixo, cara. Eu não acredito. Então, aqui, ó. Vamos abrir ali... Aquela... Aquele pistão que vai fazer o Guest ver. Mas antes disso, a gente tem que retirar aquela camada ali. Ô, menino cabelo. Eu sei que tá em cima. Retira todos esses blocos aí. Essas pedras. Com exceção do... Do meio. Vai. Esse aí pode. Esse aí pode. O de baixo desse aí não. Vai. Isso. O que você tá embaixo, não. Isso. O outro lado pode. Esse não. Esse aí... Pode. Vai. Isso. Maravilha. Então, é o seguinte. Eu vou abrir aqui. Beleza. Já tá aberto. E agora, a gente tem que ir lá em cima. E vamos ativar o nosso Geraldinho, cara. Vai. Ativa ele. Ativou? Ué. Corta. Ué. Pera aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo lá em cima. Ele vai te ver. Já viu. Nossa. Nossa. Você se perdeu muito. Olha lá. Vamos fazer o segundo teste aqui. Já abaixou. Si. Roda aí. Vai. Vai, Geraldinho. Vamos ver. Passou ali. Ó. O boneco de net ficou... Vamos ver. Vamos ver. Si. Pode. Pode deixar ele ativado. Vamos ver se ele vai ver. Cara, o que tá acontecendo? Eu tenho que empurrar o boneco dele um pouquinho mais pra frente. Quem? Será que o Geraldinho não dá raiva no boneco de net? Tem que ser um esqueleto mesmo? Ah. Pronto. 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 Olha lá. Olha lá. Era. Era o vidro. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Ah. O que é isso? Ó, gente. Depois a gente teve que girar a farm de lugar aqui. Porque é o seguinte. A gente descobriu depois que a farm tava pronta, cara. Quando a gente fez esse teste que deu errado aí. De que ela precisa ser virada para o lado de lá. Porque o guest fica virado para o lado de cá. E outra coisa. Muito importante também. Outra coisa que o Geraldinho diz é péssima. Geraldinho morreu. Agora tá ali o Gasparzinho ali. Olha lá. Que a gente trouxe. A gente, assim, né? Eu matei o Gasparzinho. O Geraldinho. Desculpa. F. Geraldinho. Mas o Gasparzinho já tá ali no lugar certinho. E a gente colocou esse nome nele porque era a única etiqueta que eu tinha. Vocês estão prontos para fazer o teste? Sim, capitão. Ó, então vamos fazer o seguinte. O KB vai ficar aí embaixo. Igual a última vez. Ô, Si, fica lá atrás para você ativar a alavanca aqui de cima, hein? Aí eu tô com medo. Um milhão de anos depois. Vai, Si. Ai, ativou. Vai, KB. Ativa aí, KB. Nossa. Vai. Vai. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, eu esqueci uma coisa importante. Pera aí. Ô, KB. É só... Pera aí, que eu esqueci uma coisa importante. O que você esqueceu? Eu esqueci de colocar o sistema. Nossa. Mil milhão de anos depois. Agora sim. Teste 5. Vai, KB. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Calma. Calma. Ele tem que ficar nervoso, hein? Se não der certo, é só a gente sair e entrar no Realms que vai funcionar. Calma. Ó, seguinte. Ele não ficou nervoso, então é o seguinte. Nós vamos ter que sair e entrar. Eu entrei e já tinha dado errado. Tudo vazio. Vocês estão prontos para a segunda rodada de teste? Sim. Sim? Muito. E aí, KB. Depois de ter que reformar e refazer pela 20ª vez. Vai ter que ser mais um guestro no ano, não? É, vou colocar um ano, uns 4 guests ali, né? Antes da gente apertar essa alavanca aqui, eu queria mostrar só para o pessoal ali, ó. Que a gente fez um sistema de segurança, porque é o seguinte. Se a gente passar voando ali atrás, ó. Ele pode ver a gente soltar a bola e explodir o nosso sistema. Então a gente colocou ali o vidro azul tudo em volta. Porque aí a gente vai proteger o guest. Agora é a hora da verdade. Será que agora, com o sistema novo, que é aquele ali com os 4 pistões ali de trás. Quantos pistões a gente vai conseguir por hora? Vai lá que eu vou ativar esse trin aqui. Vai. Vai. Vai, guest. Agora, agora. Não. Não. Aí, aí. Agora, agora. Ué. Ué. Aí. Aí. Nossa. Nossa, caiu muito. Nossa. Nossa, caiu muito agora. Vai, vai. Nossa, olha o tanto que está caindo. Olha o tanto que está caindo. Olha o tanto que está caindo aqui. Olha, isso aqui, ó. A gente retirou os outros que só tinham gerado. Olha só. Nossa, está caindo muito. Está chovendo. Está chovendo o pistão, cara. Ó, vou marcar aqui. Um minuto. Ó, olha quantos que ficou ali em cima. Infelizmente, aquele ali não tem como. A gente colocou cerca, a gente colocou corrente. Ó, ó. Não, mas nem faz falta. Olha o tanto. Não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desativar o outro que fica girando aqui, ó. Roda, roda. Ejecti. Peraí. Pronto. Desativei. E agora? Oi. E no lugar daquele bloco ali, ó. Se colocar uma parede. A gente já fez isso na live. Não funciona. Não? Não. Infelizmente não, cara. Esse mob é o Ghast. E você sabia que ele é o único mob do Minecraft que não vai atrás dos seus alvos para poder matá-los? E ó, a gente acabou de falar sobre live, hein? Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo o link da Twitch, beleza? Se você quiser ver, além de mostrar outras farms, vários outros projetos malucos também, a gente faz várias coisas juntos, né, Celes? Olha só isso aqui. Nossa, até foguete eu soltei aqui. Nossa, olha só aqui, ó. Tá, passou o quê? Dois minutos. Caralho. Oi. Foca em mim, foca em mim, foca em mim. Você falou pra mim que não compensava colocar um negócio que não ia render muito mais. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha aqui. Não cabe os prestões do meu inventário, mas não, velho. Nossa, não. Deu um pack. Deu... Não, vamos juntar. Um pack e meio, quase. Olha isso aqui. Nossa, velho. Nossa, olha aqui. Dá muito, dá muito, cara. É um pack por minuto. É um pack por minuto, cara. Essa aqui, definitivamente, é a melhor farm que eu já fiz da minha vida. Caraca. Vou ficar jogando aqui o dia inteiro isso, velho. Não é? E eu vou ficar aqui, a FK. Eu não vou ficar FK, porque eu vou ficar assistindo. Não, é bonito demais esse sistema lá, velho. Olha lá, o negócio é caído. É igual televisão de cachorro, aquelas máquinas de frangaçal, tá ligado? Olha lá, olha lá no fundo. Ai, ai. Vamos finalizar esse vídeo? Nem sei. É uma boca de estela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da farm automática de pistão. Eu tô falando um pouquinho mais baixo, porque são o quê? Duas e dezesseis da madrugada e amanhã eu tenho que acordar cedo, cara. Mas, olha só o que a gente faz por vocês. Eu gostaria de agradecer muito a Silisa e o KB, lembrando que o link do canal deles tá aqui na descrição. KB vai lançar vídeo aí em breve, né, KB? Ela tá até desmaiando ali já. Olha lá. E a Silisa, também o link do canal dela tá aqui. E os vídeos, Si? Tem um lá já, você pagando mico, cantando na live do Foca. Gente, vai lá ver. Muito obrigado por ter estudo esse vídeo. Até segunda-feira, às 11 horas. Um grande abraço e fui! Oi, meu. Sou palaca. Eu vou ficar vendo esse link aqui. Ué, quem te ligou aqui? Acho que o Guest ficou... Ele não tá com raiva. Eu tô juntando aqui, calma aí. Vou botar tudo aqui nesse aqui. O Guest morreu. Ele se acalma? Mentira. Nem brinca. Eu não tô vendo ele ali mesmo. Não, o Guest morreu. Não, o Guest morreu. Não, o Guest morreu.